Membros e servidores do Ministério Público de Mato Grosso participam até quinta-feira, dia 7, do curso Gestão Estratégica Orientada para Resultados, na sede das Promotorias de Justiça da Capital. O objetivo é promover um nivelamento e capacitação dos integrantes da instituição das áreas Meio e Fim, que vão atuar no novo planejamento estratégico referente ao quadriênio 2020-2023. Estamos aqui trabalhando tanto a área técnica, o DEPLAN, como também os promotores, coordenadores dos CAUS e os procuradores e assessores das especializadas, tudo com o objetivo de buscarmos um alinhamento para que, a partir do dia 1º de janeiro, este planejamento seja desencadeado de uma forma eficaz, atingindo os resultados da sociedade que nós almejamos e esperamos. Entre os assuntos em pauta, o processo de formulação e de desdobramento da agenda estratégica, envolvendo a construção dos painéis de contribuição, o desenvolvimento do mapa estratégico, a definição e o detalhamento dos indicadores, além da formação do portfólio de iniciativas. O MP tem realizado toda uma discussão estratégica, já construiu seu mapa, já construiu seus objetivos, seus indicadores. A intenção do curso é passar um conjunto de conceitos para nivelar as pessoas a entenderem em que momento que a gente se encontra desse processo todo, o que já foi desenvolvido e, principalmente, o que ainda tem que ser realizado para que o mapa possa ser efetivamente implantado. Então, tem conceitos ligados à estratégia, conceitos ligados à implementação da estrutura, da arquitetura implementadora, processos, pessoas, estrutura organizacional e também na central de resultados, monitoramento e avaliação. O foco é a estratégia, mas é a inter-relação dela com outras áreas da gestão pública. Legenda Adriana Zanotto